Oi, gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran, né? Bom, gente, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês como que eu estou, né? Muitos estão perguntando lá no Instagram se eu melhorei da dengue ou se eu ainda tô sentindo alguma coisa, qual sintoma eu tô sentindo. E, gente, eu estava bem melhor, né? Estava não, eu estou. Só que hoje, gente, eu amanheci com isso aqui da minha cabeça, né? A nuca toda inchada, dolorida, tá doendo bastante. Eu vou já mostrar pra vocês. Tem dor assim, caroço, um do lado e outro do outro. Eu acho que é porque tá inchado mesmo, né? Glândula. E tá doendo bastante e tô toda empolada. Mas eu não tô sentindo mais febre, nem dor de cabeça. E as dores nos olhos também, não tô sentindo muito não, mas é na parte do pé que tem hora que eu falto cair, gente. Hoje mesmo eu ia cair por cima da Isabela, que ela ficou de trás de mim. Quando eu percebi que ela tava de trás de mim, minhas pernas faltou. Aí eu me sentei ligeiro na calçadinha lá que passa da sala pra cozinha, né? Aí eu tô aqui na casa da minha irmã, que ela me ajuda a cuidar das crianças, porque eu sozinha é difícil, né? E até me adianta a gente derrubar a Lara quando eu tô com ela. Por conta das duas que a gente sente muito nas articulações. Mas aliviaram mais. E aí eu vou mostrar pra vocês. Mostra aqui, Bruna. Tô toda empolada, ó. Tô toda empolada. Não sei se dá de ver direitinho, ó. Aqui nas partes aqui de baixo, ó. Dá de ver, Bruna? Uhum. Toda empolada, tanto numa perna como na outra. E aí, gente, na outra perna da venta, tá tudo empolada aqui no braço. E aí, ver se dá de tu amostrar aqui, Bruna, como é que tá aqui atrás. Muito dolorido, gente. Você que dá de enfeixado? Não deram muito. É porque aquele celular fica ruim, né? De amostrar. Então, gente, esses são dois sintomas que eu estou sentindo hoje. E aí tem muita gente dizendo, tanto aqui nos comentários. Conta bem pra mim, né? Pessoas aqui, alguns dizem que às vezes não é nem a dengue. Às vezes aqui é o Chico Cunha, né? Chico Cunha. Chico Cunha. Não é o nome, gente. Entendeu? E aí, porque diz que esse Chico Cunha... Chico Cunha. Cunha. Meu Deus, não queria nem sorrir. Fala o nome aí, Bruna. Chico Cunha. Chico Cunha. Diz que é ele que incha tanto os cotovelo, os braços, as partes dos ossos da pessoa, né? E aí tem muito caso nos hospitais, gente, com esses mesmos sintomas. Muitos mesmo. Ontem, aqui, os vizinhos, a maioria daqui da minha rua, muita gente que eu estou sabendo, tá? Com esse problema de dengue, de Chico Cunha. E ontem, no hospital, meu sobrinho foi lá levar filho da namorada dele, que lá estava lotado, lotado. E as pessoas agora não estão tendo nem mais Covid, não, gente. É dengue ou Chico Cunha. Então, é muito triste isso aí, né? Não é uma coisa que a gente tem como prever, porque é um mosquito que morde a pessoa e a gente, às vezes, até usa o repelente, né? Eu não estava usando, não. O repelente, não. Mas comprei agora para as crianças que estão usando, menos a Lara, porque a Lara não pode, né? Tem que ser de dois anos para frente, mas a Amanda e a Isabel estão usando direto. Mas é uma coisa que a gente não tem nem como prevenir, assim, porque passa o repelente, mas vai que passa depois de duas horas, um mosquito do livre morde, que a pessoa não é uma coisa que a gente queira, né? Mas de ser ruim é. E quem já sentiu sabe que é muita dor, né? Não é brincadeira da gente. Dó demais. Tem gente que é nova, se recupera mais rápido, né? Mas tem gente que é idoso, que demorou dias e dias para se recuperar. Ainda fica sentindo dores nos ossos, na junta, que é mais ruim, né? Gente, idoso, para se recuperar. Então, gente, hoje eu estou muito triste. Mas ainda, vamos mudar aqui de assunto. Hoje minha sobrinha faz sete dias de falecida, gente, passa tão rápido. A vida está assim, o mundo, gente. O tempo, gente, está muito corrido, gente. Está passando muito ligeiro. Hoje já está com sete dias que minha sobrinha faleceu, gente. Para quem não sabe, para quem não viu os vídeos anteriores, teve uma barroada. Ela ia indo para a igreja e aí o carro barroou ela, gente. Faleceu na mesma da hora. Então, a família toda está abalada, assim, sem chão, gente. Todo mundo de coração partido, principalmente a mãe dela, os irmãos, o pai. Gente, era a princesa da família. Muito linda, muito linda. É porque eu não posso mostrar a fotinha dela aqui para vocês, porque eu não tenho permissão, né? A mãe dela não liberou para eu mostrar no vídeo, mas é muito linda, muito. Era muito linda. Aham. É, tirando uma... Ela ia tirar umas fotos para começar a... Carreira de modelos. Carreira de modelos, gente. Foi isso aí. Bem magrinho, esse cabelão comprido, cacheadinho, a coisa mais linda. E aí, eu vou até, gente, perguntar, né? A minha... Se eu posso botar a minha fotinha aqui só para vocês verem. Porque, olha, gente, foi tão sério. Porque teve pessoas que moram em São Paulo, uma amiga minha que mora em São Paulo, que viu a reportagem no Jornal Nacional, né? Passando lá. Ela pegando na mão da coleguinha, ainda atravessar, e o carro veio de uma vez e barrou. Chegou longe. A outra foi muito mal para o hospital, mas graças a Deus já está em casa, né? Com vida. Se ralou o rosto, o braço, tudo, né? Coisou os dentes. E aí, a minha sobrinha, infelizmente, faleceu. Muito triste mesmo. Nós estamos de coração partido, gente. E agora, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem o like. Rezam e ir para a saúde. Minha saúde, das minhas filhas, né? E que Deus dê muita força para a nossa família. Por esse momento muito difícil da perda da nossa Júlia. Tchau, gente.